Tu conhece o meu interior E também tá vendo a minha dor Tô ansioso de Deus Meta o coração Meu coração grita Deus tá tratado, gente E quase também Tinha o coração tão puxado Isso é um amor de Deus Tu disse que na minha vida E é cumprido Eu não consigo nem me levantar Aqui, ó meu Senhor Deus Tu disse que todo ano Eu iria cantar Mas pra essa dor Eu não consigo nem Me movimentar Nem pra não mudar Deus, me socorre, Deus Eu estou desesperado Eu estou desesperado E vim pra mim de vigília Pra gente conversar E hoje eu vim a Eu não consigo nem me levantar Eu não consigo nem me levantar E eu não consigo nem me levantar Eu estou desacreditado Eu não consigo nem me levantar E hoje eu vim aqui pra dizer toda a verdade Meu coração, ele não perde Eu não consigo nem ficar de pé Eu te abro, eu te tristeci Mas pra tudo é sim, irmão E hoje eu vim aqui pra dizer o que eu estou sentindo A minha mente está se dividindo E hoje eu vim aqui pra dizer o que eu estou sentindo Enquanto eu cheguei na minha adoração Pois só se me adorando, eu te sinto Pronto, você falou pro médico que você está sentindo Agora o médico não vai dar Ele abre de sangue e fala Pelo que eu estou sentindo Pelo que eu estou sentindo Porque teu coração está batendo forte E ainda está dizendo que não bateu de você Eu sou o teu amigo Filho meu De todas as promessas que eu fiz Todas as obras que eu tenho Eu sou o teu amigo Eu sou o teu amigo E você lembra quando eu disse parabéns Eu vou fazer tente uma grande Porventura eu não confia Filho meu Você lembra quando eu disse parabéns Eu vou te exaltar Eu vou te exaltar Eu vou te exaltar Porventura eu não confia Mas tem que me adorar 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 O meu ar é desfaço e canto Não há de mal Eu estou tentando Você é difícil Você é difícil Você é difícil Você é difícil A sinceridade Você está causando E está causando vento Entre o coração E está causando dúvidas Mas olha só o que eu entendi Para eu ser um pesado Para esse pé Não se frustrou Não se frustrou Os planos de Deus Ninguém impedirá Ninguém impedirá E se passarem pelas aulas Eu estarei Contigo, filho E se passarem pelas aulas Ele não te... Segura 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 Porque foi atingido a fim do meu soldado Eu sei o seu valor, sei a guerra que mudou Eu vou te ajudar a virar os prédios Vamos, eu te amo, por que eu tá perto A guerra espalhante de vermelhas Se isso não digas nada Só me faça acreditar Se não te abraçar, não te abraçar Se não te abraçar Só me faça acreditar Só me faça acreditar O exército da China Eu sei Eu vou te ajudar a virar os prédios E você vai me encontrar Muito, 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 muito Eu vou te ajudar a virar os prédios Eu vou te ajudar a virar os prédios Eu só sei a guerra Eu vou te ajudar a virar os prédios Olha isso aí Eu vou te ajudar a virar os prédios E você vai me matar Você vai me matar Eu estou louco Ninguém vai me impedir de aceitar Pois foi Deus que me escolheu e Deus que me abençoe E o fofoqueiro que eu não queira Eu estou aqui, agora é eu No inimigo até que eu soube, eu já tinha dois vestidos Se a gente tá falando por aí, que é uma sede, cara Eu não quero tomar tempo, meu amor Eu não quero ser aquele que tá levantando Mas quem já tem o livramento de morte aqui, levanta louco Só deixa o seu trabalho pra mim Eu não sei se você vai levar de um cara apontando a arma pra você Eu não sei se é um livramento de cura Eu não sei o que foi Mas por favor, você me explique Como foi naquele dia que aquele livramento aconteceu Foi por um fim, por muito, muito pouco Que você não morreu Aí o mundo pensava que você tinha morrido Deus te colocou de pé Você me explique Explique aí Aqueles pedacinhos que você levantou Você cantava dentro do teu lado E quantas vezes alguém diz Errou, entra Mas você não deixa de cantar E através do seu louvor Deus vai aumentando A tua fé Me explique aí Você me explique Como é que você sofre tanto E ainda consegue cantar Peço que você possa se arrastando Hoje conseguiu se levar Estás aí no meu coração E parece que nada afirte O teu coração E ainda é mistério É mistério O que Deus e eu você Na tua história Enquanto não chegam a dia A programação A gente dá pelo menos Um às dez Por quê, meu? Pois hoje me abraça Tua alma E o teu coração E o teu coração E o teu coração